Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje é quarta-feira, dia 12 de agosto, e a nossa aula é de Ciências. Bom, nós vamos iniciar a nossa aula com a correção da atividade da semana passada sobre o Sol, na página 22 do livro de Ciências, certo? E, após isso, vamos dar início a um novo conteúdo. Então, vamos lá para a correção? Questão 1. Marque as respostas certas com um X. Letra A. O nascer do Sol pode ser visto pela manhã, à tarde ou à noite? Então, a gente viu na nossa aula passada, não é isso? Que o Sol nasce de manhãzinha, não foi isso? Então, marca o quadrinho pela manhã. Marca um X. Letra B. O pôr do Sol acontece pela manhã, à tarde ou à noite? Então, nós vimos que o Sol se põe, se esconde, à tardinha, não foi isso? Então, vamos marcar um X no quadrinho onde está escrito à tarde. Questão 2. Pinte os quadrinhos que possuem as respostas certas. Letra A. O lugar onde o Sol nasce chama-se? E aí, crianças? Como se chama o local onde o Sol nasce? Nascente ou poente? Nós vimos que o lugar onde o Sol nasce de manhãzinha se chama nascente, não foi isso? Então, pinta o quadrinho onde está escrito a palavra nascente. Letra B. O lugar onde o Sol se põe chama-se? Nascente ou poente? Então, nós vimos que o lugar onde o Sol se põe, à tardinha, onde ele se esconde, se chama poente, não foi isso? Então, pinta o quadrinho onde está escrito poente. Questão 3. Vá até a janela, observe o lugar onde o Sol aparece. Agora, desenhe o que você vê em um dia ensolarado. Então, agora, vamos ver o que os coleguinhas observaram da janela de casa em um dia ensolarado. Vá até a janela, venha para o lado de cá, preguiça. Vire para o lado de lá, vamos despertar. Bom, crianças, então agora nós vamos falar sobre o satélite natural da Terra. Vocês sabem o que é satélite? Satélite é todo objeto que gira em torno de um planeta. E nós temos um satélite natural, que é a Lua. A Lua é o satélite natural da Terra. Ela gira em torno do nosso planeta. E outra coisa, ela, assim como o nosso planeta Terra, não tem luz própria. Nós só conseguimos ver a Lua porque ela reflete a luz mandada pelo Sol. E como ela gira ao redor da Terra, ela recebe a luz do Sol de diferentes maneiras. E é assim que definimos as fases da Lua. A Lua realiza três movimentos principais. A rotação, que é a volta que ela dá em torno de si mesma. A revolução, que é a volta que ela dá em torno da Terra. E a translação, a volta em torno do Sol junto com a Terra. Para dar uma volta em torno de si mesma, a Lua demora 28 dias. E nesse mesmo período, de 28 dias, ela dá uma volta completa ao redor da Terra. Por isso, a parte da Lua que fica virada para a Terra é sempre a mesma. Vocês já observaram que a Lua aparece no céu de formas diferentes? Às vezes ela aparece cheinha, às vezes bem magrinha. Essas formas fazem parte das fases da Lua, que são quatro. Lua cheia, Lua nova, Lua crescente e Lua minguante. E todas são diferentes graças ao Sol. Vamos observar. Vamos começar pela Lua crescente. Nessa posição, apenas uma parte da Lua está recebendo a luz do Sol. Está refletindo a sua luz. A Lua vai se movimentando. E todo o lado dela, que fica virado para a Terra, vai ficando iluminado. Até que a gente tenha a Lua cheia. Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, não conseguimos enxergar a sua parte iluminada. Então, da Terra, fica tudo escuro. E parece que a Lua sumiu. Mas não. A Lua continua lá no céu. Essa fase é a Lua nova. E aí, crianças? Deu para entender um pouquinho sobre a Lua e as fases da Lua? Então, agora, quero que vocês realizem a atividade das páginas 24 e 25 do Livro de Ciências. Beijo e até a próxima aula. E aí, gente. E aí, gente.